Boa tarde pessoal, vou mostrar para vocês o cílio, aqui a lona já esticada, fazer alguns reparos, fazer uns buracos aqui na lona, pequenos mas para perceber não podem fazer o cílio, vou mostrar para vocês a máquina trabalhando e o cílio, lá eu não vou poder nem falar com vocês, vocês não vão me ouvir, é um barulho muito bom, o cílio já está terminando, está terminando já de moer, eram duas partes aqui, essa parte aqui estava cheia de liga, essa parte ali, eu vou lá perto do trator para mostrar para vocês a gente trabalhando, porém vocês não vão me ouvir mais nada, porque a tentação do motor, não dá para ouvir nada. Estou trabalhando, aqui está sete horas agora, são dez e meio, Estou trabalhando, aqui está sete horas agora, são dez e meio, Estou trabalhando, aqui está sete horas agora, são dez e meio, Estou trabalhando, aqui está sete horas agora, não dá para ouvir nada, 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 não dá para ouvir nada A ponta vai apilar também no tiro, aqui a bolsa, e é mais perto de mostrar o pessoal trabalhando. A ponta vai apilar também no tiro, aqui a bolsa. A ponta vai apilar também no tiro, aqui a bolsa. Agora do frente a máquina trabalhando. A ponta vai apilar também no tiro, aqui a bolsa. A ponta vai apilar também no tiro. 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 A ponta vai apilar também no tiro.